É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão O menor de miota na quebra rara Sem capacete, calupa na cara Fazendo os vídeos pra rapaziada Mostrando o seu dom de acelerar E pra quem não dava nada Hoje eu só dou risada Chamo no grau de lombada Portando e raspando a placa Os bico furando a lupa Ganhando sem entender nada Lembra lá do meu passado Um neguinho favelado Fazendo as suas letras Dentro do seu barraco Mas agora tá mudado Lembra lá do favelado Investiu nas suas canções E hoje virou empresário E andar de carro importado Lamborghini ou de Camaro Que é lá que chama atenção conversível BMZ4 Que é lá que chama atenção conversível BMZ4 O menor de miota na quebra rara Sem capacete, calupa na cara Fazendo os vídeos pra rapaziada Mostrando o seu dom de acelerar E pra quem não dava nada Hoje eu só dou risada Chamo no grau de lombada Portando e raspando a placa Os bico furando a lupa Ganhando sem entender nada O menor de miota na quebra rara Sem capacete, calupa na cara Fazendo os vídeos pra rapaziada Mostrando o seu dom de acelerar Mostrando o seu dom de acelerar E pra quem não dava nada Hoje eu só dou risada Chamo no grau de lombada Chamo no grau de lombada Cortando e raspando a placa Os bico furando a lupa Ganhando sem entender nada E cada produção Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Se é o DJ Mar Se é o DJ Mar O menor de miota na quebra rara Sem capacete, calupa na cara Fazendo os vídeos pra rapaziada Mostrando o seu dom de acelerar E pra quem não dava nada Hoje eu só dou risada Chamo no grau de lombada Cortando e raspando a placa Os bico furando a lupa Ganhando sem entender nada Lembra lá do meu passado Um neguinho favelado Fazendo as suas letras Dentro do seu barraco Mas agora tá mudado Lembra lá do favelado Investiu nas suas canções E hoje virou empresário E andar de carro importado Lamborghini ou de Camaro Que é lá que chama atenção conversível BMZ4 Que é lá que chama atenção conversível BMZ4 Que é lá que chama atenção conversível BMZ4 O menor de miota na quebra rara Sem capacete, calupa na cara Fazendo os vídeos pra rapaziada Mostrando o seu dom de acelerar E pra quem não dava nada Hoje eu só dou risada Chamo no grau de lombada Cortando e raspando a placa Os bico furando a lupa Ganhando sem entender nada O menor de miota na quebra rara Sem capacete, calupa na cara Fazendo os vídeos pra rapaziada Mostrando o seu dom de acelerar E pra quem não dava nada Hoje eu só dou risada Chamo no grau de lombada Cortando e raspando a placa Os bico furando a lupa Ganhando sem entender nada O menor de miota na cara O que é isso?